e ordando ó essa aqui é a game play porra ó ó eu juro para vocês essa aqui é a game play só que com o moleque dando 30k porra é aqui a game play ó E aí 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 é assim a game play ó do céu e aqui com a área é bem maior ainda E aí